Oi, olá, olá. Gente, é sério, eu não tiro do corpo as blusas da Mafalda. Eu não tiro. Gente, essa malha fria, que é a família Liganete, que a Fátima fala, né? É deliciosa, é fácil de lavar, seca rápido, não desbota, dura a vida toda. Eu não tiro do corpo, eu amo essas blusinhas. E elas ficam muito legal, assim, pra quem é tipo eu, de 46 pra cima, né? Tamanho, porque elas mostram a parte bonita do corpo, que é o colo e essa parte de cima do ombro. E cobre a partezinha do braço, né? Que é mais gordinho. Se bem, gente, que eu já não tô mais nessa, sabe? De ficar escondendo as minhas gordurinhas. Eu não tô mais nessa, não. Mas, assim mesmo, fica elegante. A gente não pode negar, né? A gente não pode negar que, dependendo do modelo, da roupa, a gente fica mais elegante. E esse shortinho também é um dos meus prediletos. E tem de várias cores, tá? Olha que gracinha. O shortinho, ai, eu não lembro o preço. Mas não chega a 15 reais, tá? A blusinha é 15 reais e eu tô vestindo uma G, mas tem a M... Cadê a M? Tá aqui. Tem a M, ó, igual. Tem também a GG. E eu vou vestir todas elas pra vocês verem. 15 reais. Eu não tiro do corpo, é sério. Eu vou trabalhar todo dia com as blusinhas da Mafaza, gente. E, principalmente, com essas... Com o braço... O ombro de fora. Esta é a minha preferida, tá? A Fátima tem a preferida dela. A preferida dela é aquela que ela chama de tartaruga. Que é uma blusa mais compridinha. Mais compridinha. E atrás é mais comprida ainda. Atrás cobre o bumbum. E na frente... Cobre... Tipo, cobre a perireca. Ai, meu Deus, gente. Ó, 15 reais só. Então, este vídeo, eu vou mostrar essas daqui com o ombro de fora, que é a minha predileta. E depois eu vou fazer o outro vídeo mostrando a predileta da Fátima, tá? Eu vou tirar esta G agora. E vou colocar uma M. Pra vocês terem uma noção. O meu tamanho é 46. Então, a G, ela fica assim em mim, ó. Do jeito que tá. E ela é compridinha. Deixa eu tirar aqui de dentro. Ó, ela é compridinha. Tá vendo? Então, esta é a G. Agora eu vou pôr uma M. E vocês vão ver como que fica no meu corpo um tamanho um pouquinho menor. Tá? Então, vamos lá. A M. A M. Ela é um pouquinho mais apertada que no braço. Pouquinha coisa mais apertada. Muito pouco, né? Fica bem em mim também. É, eu sinto aqui, assim, que ela é um pouquinho mais apertada do que a que eu estava. Estava, a G. Mas, também está muito confortável em mim. Essa aqui é a que eu estava, a G. Mesmo sendo um número menor, está super confortável. Ai, que esse short é uma graça, né? E tem de várias cores. Olha só, como dá pra gente se vestir bem, pagando muito barato. Olha, vou falar uma coisa pra vocês que eu aprendi. Eu aprendi a colocar o link do WhatsApp da loja, na descrição do vídeo e nos comentários. Então, esses vídeos mais longos, que são de parceria, aí vai ter o link do WhatsApp, tá? Tanto na descrição do vídeo, quanto nos comentários lá, fixado no topo. Então, é só você tocar o dedo lá, já entra no WhatsApp da Fátima. Então, você não precisa ficar... Se bem que muita gente já tem, né? No celular, o WhatsApp da Fátima, né? Porque minhas seguidoras já são clientes da Mofasa. Mas, quem ainda não tem, tá fácil, gente. É só ir lá, tocar o dedinho e vai direto pro WhatsApp, tá? O link só dos parceiros que vão fazer isso. Aqueles tours no Brasa, aí não dá, gente. Porque não dá tempo. É muito corrido, né? Pra fazer tantos vídeos por dia, como eu faço. Do Brasa, né? Que eu faço, putz, 10 vídeos por dia, normalmente. Então, não dá pra ficar colocando muitos detalhes. E esses vídeos que eu faço do tour, eles são gratuitos pro lojista. Então, o lojista não me paga nada. Por isso que eu peço pra vocês assistirem os anúncios. Que é pra mim ganhar um pouquinho e poder pagar meus boletos. Porque só as parcerias não dá, tá? Gente, é pouca parceria. Tem muito youtuber no Bras. Então, não dá. A Fátima me deu duas blusas do tamanho M, mas as duas são fundas no marinho. Vocês querem ver essa no meu corpo? Ah, tá bom. Então, eu vou pôr. Olha, essa aqui também é M. Gente, que linda. Olha, que linda. Quando você põe no corpo é que você vê a graça que fica. Fora que a Mafasa, ela tem facilidade pra envios. Sempre tem promoção de frete. Sempre você pode comprar peças variadas. O precinho, gente. A partir de R$10, às vezes ela tem peça até de R$5. Mas, a partir de R$10, tem coisas lindas lá. Tem short saia que eu adoro. Tem, ixi, tem... Olha, entra lá. Tem bermudas masculinas de taquetel por R$10. Mas, enfim. Hoje eu quero falar é da minha blusinha fragileta. Então, essa daqui também é o tamanho M. R$15. Então, tá fácil de fazer seu pedido. É só entrar no link que tá aí na descrição do vídeo e nos comentários do WhatsApp dela, tá bom? Agora eu vou vestir mais uma no tamanho G. Então, o M, já viram, né? Mesmo sendo tamanho 46, fica ótima. Olha só, essa é a G. Tá vendo? Um pouquinho mais larga do que a que eu estava. Fundo claro. Então, tem fundo escuro. Tem fundo claro, ó. Vou vestir essa agora. Que é um fundo mais escuro. Olha só que gracinha. Vamos lá, a outra. Mais uma G. Lusinhas. R$15,00. Opa, tá parecendo o meu chuchinho aqui. Vamos esconder essa alça. Vamos esconder essa alça. Pronto. Então, ela é uma das minhas preferidas também, porque ela é fresquinha. Muito fresquinha. Porque parece que não, gente. Mas só esse pedacinho do braço de fora já alivia. Alivia o calor. Quando é fechadinha, ela é bem mais quentinha. Tem também, tá? Tem. Tem ciganinha, tem fechadinha, tem compridinha, tem vários tipos, para todos os gostos, né? Então, essa daqui é do meu gosto. E vou vestir a próxima, tamanho G também, que é a onça. Uma das preferências nacionais, mundiais. Animal Print, sempre nas grandes coleções. Tem o Animal Print, nunca sai da moda. Soltinha. Muito fofinha, né, gente? Ó, tô fazendo muitos vídeos caseirinhos, assim, na minha casa. Fiz alguns vídeos de culinária, vou continuar fazendo. Quem não quiser assistir, assiste só os do braço. Eu não vou deixar de fazer os do braço, não. Tem muito vídeo de roupa no meu canal. Mas... Eu resolvi fazer também vídeos que eu amo fazer em 2023. Que é culinárias, looks e outras dicas que eu... Vocês vão ver, surpresa. Vai ter um vídeo hoje super legal. Muito importante economicamente para o nosso bolso. Vou passar hoje para vocês, vocês vão ver, tá? Até o final do dia eu lanço esse vídeo. Agora, eu vou provar a GG. Vamos ver. Então, eu já provei a M, a G, agora a GG. GG, bem mais larguinha do que a G, viu? Tô sentindo. Ela é bem mais folgadinha. Então, para quem é meu tamanho, 46, e quer uma blusa bem folgadinha, peça a GG. Agora, a M, ela fica, vocês viram, né? Mais justinha. A G fica exatamente no tamanho. Mas, tem gente que quer 46 e quer uma blusa mais folgadinha. Porque essa daqui, ela vai até o tamanho 50, tá? E tem gente que quer uma blusa mais justinha. Então, a M, ela veste até o 48, estilo baby look, justinha. E essa daqui, ela veste um 44 e 46, para quem gosta de blusa mais larguinha. Então, com essa blusa GG, eu encerro esse vídeo. 15 reais apenas. O link do WhatsApp nos comentários, aí, fixado no topo e na descrição do vídeo. Beijos! Até o próximo! Tchau, tchau!